Fala aí pessoal, Alex aqui da Fernanda Diag, seguindo agora também as funções da bancada da quinta geração, ou seja, o manual de teste para a gente fazer as operações em bancada. Esse teste aqui do atuador de embreagem do Mercedes vai seguir o mesmo exemplo da bancada da quarta geração, porém eu vou colocar aqui a trabalho para que vocês visualizem novamente. A gente vai usar dois cabos, o sensor indutivo duas vias, cabe 0051, no sensor indutivo e o cabo de alimentação para as bobinas, que seria o cabo 0020, nome do cabo Servo Actros, ok? Seguindo o guia da tomada, a gente vai fazer a conexão. Na tela da bancada, na terceira tela, nós temos o ícone do atuador. Clica no ícone, ele vai me dar os dois cabos e as tomadas que eu tenho que conectar. No sensor indutivo, a tomada do sensor indutivo e no multiteste, a tomada do multiteste. Dao continuar, a gente vai ter a posição do sensor do servo. Eu vou vir para cá para poder tracionar o atuador aqui, o esforcímetro, para a gente recuar ele a 0 milímetros ou algo próximo de 0. Se notar que está pesado para gerar a manivela, quer dizer que tem ar acumulado aqui atrás. Ativa a válvula de alívio aqui. Até chegar à posição de 0. Então a gente deixou ele zerado e a gente vai alimentar com pressão de ar aqui no meu bico L11. Temos aqui 7 bar entrando no atuador e agora a gente vai começar os movimentos. Seria bom colocar um pouco mais de pressão, porém não quero ligar o compressor agora. Então T1 e T2 a gente vai fazer o acionamento lento. Lento. E no T3 e T4 o acionamento rápido. Ok? Esse servo, ele estava revisado no estoque. E aqui eu peguei um defeito na bancada. Ele foi mal testado lá e estava no estoque. Está vendo? Na partida lenta a gente tem fuga de ar. Essa fuga não pode ter. Então a bancada já conseguiu pegar um defeito que o meu montador não pegou na hora do teste. Então essa função aqui com o esforcímetro é muito importante para testar atuadores de embreagem. Então é um servo que ia me dar garantia e eu não ia nem poder justificar aí uma negativa de garantia. Então no atracamento lento, com movimentos com pulsos rápidos, eu não tenho movimento aqui do atuador e estanquedade. Porém num pulso rápido também. Ok? Então essa fuga não pode acontecer nesses atuadores de embreagem. Então aqui a gente conseguiu capturar um defeito. Porém depois que essa fuga é sanada, a gente tem a execução do teste perfeitamente. Depois que está vencida toda essa pressurização, a gente não pode ter queda aqui. Então eu tenho perca de pressão. Eu estou tendo queda aqui. Estava com 72, ele está com 71. Abaixou para 70. Então eu tenho declínio aqui da haste. A haste está começando a voltar para trás. 69. Então esse é um servo que está com problema. A gente acabou de pegar um servo que estava em estoque com defeito. Ok? Então isso é importantíssimo. A gente poder executar uma reparação e ter depois uma prova de teste que chegue à exaustão da peça. Então aqui foi uma falha humana, uma falha do técnico. E a gente conseguiu agora gravando esse vídeo capturar essa fuga de ar. Fajou? Então esse é o teste do atuador de embreagem do Mercedes-Benz Actros de câmbio AMT. Beleza? Fala...